Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Olha lá, mais uma aula de rosas aqui, como prometido a vocês. Deixa eu ir separando aqui as cores, que eu ainda não... Gente, pior que eu não separei aqui ainda as cores. Como vocês estão? Então, gente, quem puder compartilhar aí no grupo de pintura, pode compartilhar, tá bom? Olha, eu vou pegar aqui o pântano mesmo. Deixa eu ver se eu tenho outro azul aqui, Jesus. Quando eu quero as minhas cores, vocês já sabem, né? Elas somem. Achei. Oi, gente, tudo bem? Vamos pintar? Gente, para essa pintura, eu vou usar... Ó, cinco tintas, tá bom? Vou usar apenas cinco tintas. Gente, para pintar não precisa muita tinta, certo? Lembrando esse risco, vocês já sabem, né? Ele é da apostila ABC, tá bom, gente? Da apostila ABC não, gente. Da nova apostila de rosas, que vem com guia de cores. Essa apostila já vem com guia de cores e já vem marcada também a sombra. Olha lá, ó. Além de vir um risco, vem aqui um guia de cores, né? Quem já comprou, viu? Que ela vem o guia de cores e vem marcado a sombra. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pintando elas aqui na página com vocês. Tá bom? Olha lá. Outra novidade aí na página, gente, é que eu estou postando aí vários riscos gratuitos para vocês. Vocês viram, ó? Postei esse hoje. Postei esse aqui do Caju. Ele é assim. Olha que lindo. Postei aí. Postei esse. E postei ainda mais outros riscos. Tá bom? Gente, eu estou postando ele aí de graça, né? Mas quem quiser, quem puder e quem quiser, né? Eu deixei aí o Pix para quem quiser doar um real. Não precisa doar mais de um, tá bom? Que o pouco com Deus é muito, ó. Esse aqui, eu vou anotar ele aqui. No próprio tecido. Quem quiser mandar um real, se sentir aí, gente. Pera aí. Deixa eu cortar ele aqui. E colocar ele ali. Só um segundo, tá, pessoal? Para a gente iniciar aí a nossa belezura. Porque, pessoal, ainda estou naquela batalha. Graças a Deus. Já vendi bastante apostila, gente. Já arrecadei mais. Passando. Já está passando dos dois mil reais. Só que o conserto do carro, eles cobraram. Amém, gente? Cobraram cinco e quinhentos. Mais pouco com Deus é muito. Então, eu estou fazendo essas campanhas, né? Dando aula. Porque eu ajudo vocês. E muitos estão me ajudando, tá bom? Outros estão ajudando com oração. Né? Também não deixa de ser uma ajuda. Ajuda não só é financeira, gente. Tá bom? Então, às vezes, é uma oração. É uma grande ajuda. Ó. Tá aqui, gente. O Pix. Pra quem se sentir, quem quiser. Tá bom? Todo dia. Gente, presta atenção. Todo dia vai ter... Olhem aí na página. Que vai ter quatro ou cinco riscos gratuito. Todos eles novos. Hoje eu postei esse aqui do Caju. Postei mais um do Laço. Postei esse aqui. Ó. Tá bom? Então, eu vou postando os riscos aí gratuito. Que eu estou criando. Todo dia eu crio. E posto de uva com pera. E quem quiser, né? Doar um real via Pix. Tá aqui o Pix. Eu ajudo vocês. E vocês que puder também me ajudam. Quem não puder, gente. É me ajudar. Basta dobrar o seu joelho. E me entregar a Deus. Tá bom? Ó. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. Vamos pintar. Gente. Verde pântano. Verde glacial. Verde pântano. Verde glacial. Azul marinho. Azul turquesa. Percebam, gente. Que é da mesma família. A base. A base. A sombra. E peguei um azul para a luz. Tá bom? Esse risco aqui é da nova apostila. Que vem com guia de cores. Vem a foto colorida e guia de cores. Tá? Tá aqui também o número. Quem quiser adquirir aí. Deus abençoe. Vamos lá. Vou pegar o marinho. Para fazer um essumado mais escuro. Gente. Quando você vai essumar. Com a cor escura. Tem que ter um pouco de cautela. Né? Na quantidade. Que você vai usar. Ó. Venho aqui. Oi, Maria. Faço também, Maria. Mas tem muito tempo. Que eu não mexo mais com pintura em tela. Tá bom? Porque. Tinta de tela aqui. É muito difícil de comprar. É muito caro. Amém. Deus abençoe pela oração. Ó. Só um essumado, né, gente. Para já ir destacando. Cuidado. Quem está iniciando nas rosas. Para não o essumar demais. Tá? Não ficar muito. Desproporcional o essumado. Ó. Tá? E aqui eu já dou uma mesclada com ele mesmo. Nas nossas folhas, ó. Você já vem dando uma mesclada. Tá vendo, ó. Sujando aí as folhas. Com o próprio azul marinho. Você já vai vendo que já vai ficando até bonito, né, gente? Olha lá. Que lindo já vai ficando. Eu amo pintar. Trabalhar com essa tom. Tons meio azulado. Gente, quem puder compartilhar nos grupos de pintura. Pega o meu pincel e vou encher as minhas folhas. Tá? Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar a folha. Ó. Verde pântano. A gente vai encher as folhinhas. Amanhã a gente tem aula de rosa novamente, tá bom? Da mesma apostila que vem com guia de cores. Então, além de você ter a aula, né? A apostila custa apenas 15 reais. Já vem com guia de cores e tá tendo aula aqui na página. Postei aula. Gente, eu tô falando demais, né? Eu postei aula, gente, lá no meu canal hoje. Canal Pintando com Alegria. Corre lá, gente. Dá uma conferida também. Vocês reclamam quando eu tô sumido, né, gente? Agora eu voltei com muita aula para vocês. Eles... Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão chegando aí, né? Mais uma aula de rosas aqui. Gente, não esquece de pegar os riscos, tá? Que eu tô deixando aí para vocês na página. Só salvar eles. Pode pintar, gente, sem problema. Olha que fácil, gente. Tá vendo? Uma pintura descomplicada. Certo? Gente, não coloca. Precisa toda essa complicação. Porque às vezes, né? A gente quer colocar 200 tintas. Na pintura, gente, nada. Às vezes a pintura fica bonita. E a gente usa bem pouca tinta. Aqui eu tô só com o pântano. Então, ó, preenchendo aqui a minha folha. Ó, agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar o verde glacial ou pode ser até o azul hortência para a gente fazer, dar uma vida nessas, né? Nessas folhas, ó. Vamos lá. Pego aqui, venho, dou o meio delas, ó. Para cima. Meio. Para cima. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Meio para cima. Ó. Olha como ela vai ficando. Aí eu pego de cima para baixo. Olha lá, entenderam? Vamos aqui, ó. Do meio para cima. Ó. De cima para baixo. Pego agora o pincel zero. Pode ser o filete, pincel zero. E você vem no meio, ó. Olha que simples, gente. Né? Flor é bem simples. Vamos lá. Ó. Pego aqui. De baixo para cima. De cima para baixo. Linha do meio. Gratidão, gente. Deus abençoe aí a todos. Ó. Meio para cima. Meio para cima. Volto. De cima. Para baixo. E aí, eu coloco um tracinho no meio. E aí, eu coloco um tracinho no meio. E aí, eu coloco um tracinho no meio. Ó. Terminamos aí as folhas. Boa tarde a todos. Né? A paz de Deus aí a todos. Gente, vamos agora para a nossa rosa. Limpa pincel. Gente, quem ainda não adquiriu essa apostila. Que quiser adquirir, ó. Chama ou no oito dois ou no meia quatro. Tá bom? É. Repetindo. Eu estou deixando todo dia. Vários riscos aí gratuitos. Amanhã vocês peguem novamente. Já hoje eu deixei cinco riscos. Ó. Frutas. Deixei flores. Deixei esse maravilhoso caju. Ó. Para vocês. Tá bom? Estou deixando vários riscos. É. E quem puder. Tá de alguma forma me ajudando. Com um real via Pix. Tá aqui o Pix. Tá bom? Quem puder. Quem não puder, gente. Fica em paz. Ora a Deus por mim. Tá bom? É quem puder. Não é obrigado. Tá? Quem não puder. Baixe o risco do mesmo jeito. E pinta. Serão todo dia, gente. Todo dia. Amanhã vai ter mais cinco riscos. Então vocês vão baixando aí. E guardando, né? Para vocês fazerem as pinturas de vocês. Ó. Azul turquesa. Turquesa. Vamos. Na fase de preencher. A minha irmã. Gente, olha como é fácil, gente. Ó. Só preencho aqui. As pétalas. Bem fácil. Vou mostrar de uma forma super fácil para vocês. Você vai preencher elas. Risca bem para não perder os riscos. Ó. Dá tempo. Muito bem tempo você preencher. Essas cinco primeiras. Tá? Não. Só preencher. Ó, preenchi. O que é que eu faço primeiro, gente? Agora, sombra, depois luz. Pego a minha sombra, que é um azul mais forte, que é o turquesa, ó, o marinho. E eu venho separar primeiro o pé das minhas pétalas, como está na apostila de vocês, ó. Tá vendo, ó? Toda marcadinha, tracejada, separadas. Pego aqui, ó, a tinta e venho no pezinho delas. Vou passando, ó, o marinho. Olha que fácil. Sempre dá uma subidinha, gente, ó, nessa pétala aqui, ó, em todas elas, você dá uma subidinha. E você retira, né, joga para dentro o excesso do azul, ó. Tá vendo, ó? Está separando a de baixo da de cima, certo? Ó, então não tem erro, ó. Venho aqui, separar essa também, ó. Venho na outra. Venho aqui, ó. Então eu separo logo os pezinhos delas. Depois eu venho apenas com a luz. Ó, essa aqui eu sempre gosto de dar, ó. Se você quer envergar essa para baixo, já sabe, né? É só vir aqui na ponta, ó, colocar uma sombra. Tá vendo? Tá aí as sombras dela. Já coloquei. Agora é a hora da luz, né, da gente aplicar a luz. Para a luz dessas rosas, eu vou utilizar turquesa, ó. Ou pode ser até hortência, tá, gente? Ó, pego aqui o turquesa e eu venho. Se eu dobrei ela embaixo e aqui no pé, então eu venho agora no meio dela, ó. Tá vendo? E vou unindo, né, fazendo a união. Para ela ficar altinha aqui onde está a minha luz. Percebam que ela ficou aqui alto, ó. Olha aí como ficou alto, ó. Tá vendo? Venho aqui, ó. Passo, né? Passo primeiro o meu contor, tinta na ponta. Jogo para dentro, ó. Jogo para dentro, a minha luz, ó. Ok? Vamos aqui novamente, ó. Jogo para dentro. Limpo o pincel. Pego mais aqui, venho nessa. Puxo aqui o pezinho dela. Excesso para dentro. Excesso para dentro. E aí a rosa vai mudando, né, gente? Ela vai aparecendo. Aparecendo. Pincel normal, tá? Dá com dor. Olha lá. Tinta aqui na ponta. E aí a gente faz esses biquinhos aqui que eu acho bonitinho, ó. Ficar nelas. Olha aí. Tem dificuldade, ó. Vou clarear mais aqui um pouquinho. Para ela ficar mais envergadinha. Mais alto. Aqui onde eu coloco a luz, ela fica alta. Pronto. Agora vamos para a boca. Pego o azul marinho, né? Agora eu vou com a cor escura. Marco aqui, ó. Todas essas vírgulas. Ó. Pego mais tinta. E circula aqui no meio, ó. E sumando, ó. Certo? Volto. Preenchendo com a minha cor base. Todo mundo já adquiriu essa postila? Estão com elas aí, mão pintando, pessoal? Estão pegando os riscos que eu estou deixando aí. Amanhã eu vou deixar mais risco para vocês, tá bom? E muito obrigado também, tá, gente? As pessoas que estão mandando um real de pix aí para estar ajudando. Que Deus abençoe. Ó. Voltei com a sombra. Pego um pouco da sombra aqui, ó. Separo essas pétalas. Ó. Pego o meu azul. Quinze reais, tá? A postila. Ela já vem com guia de cores. Já vem no tamanho real. Já vem marcado a sombra. Tá bom. Ó. Venho aqui. Coisa mais simples. Ó. Venho aqui. Venho aqui. Joguei para baixo. Peguei o meu excesso. E tirei. Mais um pouquinho de tinta. Eu faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro e outro. Olha aí. Isso. Pelo zap ou por e-mail, tá bom? Gente, nessa parte, como ela é mais gordinha, você vem agora com a luz. Ó. Um pouquinho de luz. Tá bom? Circula. Um pouquinho aqui. E aí, preenche. Normal. Vem dez riscos. Mais o guia de cores. Mais a marcação da sombra. E tá, também tá tendo aula dela, né, gente? Já tivemos três aulas dela. Olha lá. Olha aí. Aí, eu pego embaixo dessa orelhinha e em cima, vocês já sabem, né? Vai o quê? Um pouquinho de sombra. Pego aqui um pouquinho de sombra. E aplico. Gente, tá tendo muito risco aí. Gratuito, tá? Todo dia eu tô postando. Todo dia. Eu tô postando quatro, cinco riscos, tá? Por isso que eu até, né, como eu mencionei antes, parar. Um tá ajudando o outro. Eu deixei também o Pix pra quem quiser doar um real. Não precisa doar mais de um. Não, a tinta é na ponta do pincel, né? Num lado não. Pra não ficar aquele contorno feio. Tá bom? A tinta não pode ir de um lado do pincel. Ó. Tinta na ponta do pincel novamente. Preencho aqui. Aqui. Pego a luz. E puxo aqui a minha... A orelhinha, gente. Ó. Vendo? Pego aqui um pouquinho de tinta. E venho, ó. Uma. Duas. Mais um pouquinho. Outra. Outra. Que outra. E tiro sempre o meu excesso. Olha que linda ela tá ficando, né, gente? Pessoal, quem quiser adquirir, é só chamar o zap, tá bom? Quem for doar o real do Pix, é aqui, ó. CPF, tá? Zero, três, meia, meia, três, cinco, nove, sete, um, treze, CPF. Deus abençoe a todos. Vamos lá continuar aqui. Pego agora o branco. Ó. Pego o branco. Tá vendo? E faço também algumas flores, gente, ó. Para dar uma vida, né, nesse azul que tá tão forte. Batidinha com o excesso da tinta. Olha que lindo. Gostaram? Vou pegar um pouquinho do branco, gente, ó. Esquinha do branco, só para dar um brilho seco nela. Depois de seco, você pega um pouquinho do branco, ó. Principalmente nessas partes, ó. A gente coloca um pouquinho de brilho, né, nessas partes mais altas. Vendo? Vou limpar o pincel, vou organizar aqui, ó. Só um brilho, tá? Para ela ficar mais brilhosa ainda, ó. Olha aí, gente, a nossa flor. Gostaram? Gente, tem aula lá no meu canal no YouTube. Tá? Tem aula lá no YouTube para iniciante também que eu gostei hoje no canal, pintando com alegria. Gente, muito obrigado às pessoas que estão doando aí um real, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe as pessoas que estão me ajudando comprando a apostila, tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais riscos gratuito para vocês aí na página. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Deus abençoe grandemente a todos.